E aí galerinha, belezinha, sejam mais uma vez bem-vindos ao Bucicat Channel e hoje a gente vai gravar um videozinho, na verdade é um vídeo que já tá gravado há algum tempo no canal, é uma gameplay que eu fiz de Taka aí com o Switch, com o Caio Renzo, com o lixo e eu vou postar ela aí no canal, só desculpa um pouquinho o áudio que ficou meio ruim, mas é isso aí, vamos lá, não sei o que ficou pior, se foi a play ou o áudio, mas vocês vão decidir, olha aí e vamos lá. Bom lá, eu não tenho muito costume de jogar de jungle, eu não tenho muita manha também aqui da build de jungle, vou tentar jogar de jungle o melhor possível, já tem uma tática ali, a galera mandando uma tática e a gente vai seguindo aqui fazendo, matando aqui a galera, eu vou lá em cima no, vim pelo caminho mais longo, vou aqui em cima no nesse trente aqui, no carvalho, vamos fazer ele aqui, vamos ver como é que tá a galera lá do outro lado, aqui tá tudo certo, melhor suporte do SA Switch, pra quem não conhece, né cara, o cara especialista aí nessa posição, vamos aqui fazer o segundo aqui, vamos tentar dar um gank ali no top, dar uma ajudada no silver nail ali, né cara, tá ali com a com a yuva, é uma yuva, uma yuva top, é uma impressão minha. botar o ursinho aqui, e já teve um first blood lá, o Magnus já fez o first blood, tá de boas, ah ela já me viu né cara, ela já me viu que eu estou aqui, eu vou dar uma, uma subida aqui, vamos ver, a gente consegue fazer aqui, não fazemos nada e vamos sair fora, fizemos aqui já a nossa botinha, agora vamos voltar aqui galera, fazer a nossa rotação aqui de jungle, e eu vou tentar dar uma gankada lá no meio, lá pra ver se é sucesso. Aqui cada gank do Bucica é sucesso galera, a minha equipe é... alto o suficiente né, eu posso ficar aqui na brush aqui de boa, sem fazer nada e a minha equipe se vira sozinha, então tá tudo certo. Errou! Aqui, aqui, aqui é melhor equipe né cara, aqui é melhor equipe, a gente vai até montar, montar o time. Você vai morrer! Essa é a minha favorita, aqui Uh, bocica Fiquei preso na pedra KKKKK Pô, dei um misclick aqui galera Era pra ter matado aquele Era pra ter matado aquele Aquele Aydris Deu ruim cara, deu ruim, deu ruim Deu ruim Deu ruim, errei o Deixa eu tentar limpar essa wave aqui O switch desceu aqui pra ajudar a gente Eu acho que dá pra dar um gank bom hein Uhul, bocica Inaugurei cara, inaugurei Inaugurei o O Taka cara, primeiro kill Ali, três assistências Ah cara, daqui a pouco vão estar me chamando Pro algum time aí Profissional de League of Legends Errou A visãozinha aqui Pra fingir que eu sei o que eu tô fazendo Vou aqui Ah Quase um suicídio Foi um suicídio Quase não, foi um suicídio Já tá bom Uh, ainda bem que eu não tava Ah não, não era Não Era, era nosso Era nosso Tudo certo Vamos lá Vamos lá fazer mais uma A rotação aqui na Jungle Galera A rotação aqui na Jungle 9x2 9x2 Ai pelo menos eu matei um né cara Minha mãe vai ficar muito orgulhosa de mim Isso é meu favorite part está muito devagar então vou aqui dar uma mão para a galera aqui eu dou uma passeada aqui no meio aqui ó avisar para os caras vai pra cima seu animal super cara melhor suporte eu acho que o suíço jogando na posição errada jogando na posição errada mano a errei a última mano é que burro da zero para ele o sup a meu suporte é muito bom cara até parece pro player vai morrer o sup eu vou dar uma pra ele não dá uma pra ele o abo a minha nossa equipe é muito foda cara não não tá rolando a treta ali cara tá rolando a treta eu tenho que ficar já dei umas dez voltas nessa torre cacá 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 eu vou chegar o suporte cara o suporte não me protegeu cara e o culpa do suporte cara se não fosse suporte eu tinha sobrevivido O suporte é muito ruim, cara. Vamos lá. Não, ali foi um... Um engage suicida, né, cara. Eu fui ali sabendo em cima da torre, dentro do... Dentro do rage da torre, com dois... Com dois heróis adversários ali, não tinha como... Como sobreviver ali. Mas... Foi culpa do suporte, né, cara. Sempre a culpa do suporte. Nada mudou. Pô, proibido pra menores de... De 18 anos aí, galera. De 18 anos aí, galera. Assim, vamos... Aqui, 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 ó. Aqui, 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 ó. Ah, se fudir Ah, vou morrer Quase, quase, cara O Super tá muito esperto, velho Esse Super, às vezes ele joga bem, velho Mano, mas tá todo mundo jogando bem, né A galera toda tem a manha Ai, 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 mete o pé, filho Voltando base, voltar base, vou comprar item, né, cara Não tem nenhum item ainda, feio Vamos ver como é que tá os bagulhetes aqui Vamos ver se a gente faz a defesa ou não faz a defesa Fazer defesa é para os fracos Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Legal Ah, emocionei Acho que vão ter que mudar a posição dele, né, cara Eu acho que ele tá roubando a vaga do MTH E é isso, cara Tá roubando a vaga do MTH E já era para a posição do MTH aí como Como suporte Switch suporte da Da X13 Por pouco, cara Por pouco Eu sempre deixo os caras com 5 centavos de vida O suporte me protegendo aqui, né, cara Eu ruim pra caramba O suporte aqui me dando Me dando tudo Tudo possível Ah, só vai eu Só vai eu Ah A torre me matou A torre me matou Mas o kill ficou ali pro Pro Aydris Aí é só É só o GG É só o GG Que já era, cara A galera se rendeu Foi um jogo muito massa Gostei, me diverti bastante Espero que vocês tenham gostado aí da partidinha Obrigado aí, galera Que participou Deu seu tempinho aí Pra fazer esse joguinho aí com a gente aí O Caio Renz O lixo Que é o Thiago O The Hunter O Sweets E eu Que tô aí gravando aí 3 barra 3 Joguei Cara, o meu recorde aí Meu KDA record Mas é isso aí Isso aí, galerinha Obrigado pela preferência Vote sempre Fico com Deus E até a próxima Valeu Tchau 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 Tchau